Fala galera! Nada melhor do que assistir filmes, séries, coisas que expandem sua consciência nessa quarentena, nesses dias de ficar em casa e tal. Então vou fazer mais um vídeo indicando séries e animes, e um filme também, que expandem sua consciência, que tem na Amazon, na Netflix e um, acho que só um que é da HBO. E você encontra todos esses filmes, se você não tiver nenhuma plataforma de stream, se você não é assinante, né? Tem no Streamio, é um aplicativo que é piratão, que você baixa e tem todos os filmes do universo. Tem até um vídeo que eu indiquei esse aplicativo. A primeira série que eu indico, já tinha indicado antes, que é a série Dark. É uma das minhas séries favoritas atualmente, porque ela abordou de uma forma muito criativa vários aspectos de tempo e tal, morte, questionamentos de vida, realidades, pessoas interconectadas com as outras. Eu achei muito interessante, muito legal essa série, então assistam Dark. Muito bom! A segunda série que eu indico é uma série da Amazon, O Homem do Castelo Alto. Cara, muito boa! Também aborda nessa série essas coisas que eu falo aqui no canal de tempo, realidades, escolhas, karma e xingue. Várias coisas. Essa série é muito foda, muito boa mesmo. O Homem do Castelo Alto, assistam! A terceira também é da Amazon, também, que eu indico que é muito boa, que no final é tipo uma coisa muito mind-blowing. É muito massa, sério. Assistam a Mr. Robot, muito boa, que ele é um hacker e tal, que tem problemas. Véi, assistam! Só assistam, se você tiver tempo e tal. Tem muitas séries que me indicam que eu ainda não assisti, porque eu não tenho tempo. Série gasta tempo para ver, né? Mas todos que eu já assisti aqui, eu já assisti, são boas. A outra que eu indico é a The Twilight Zone. É como se fosse um Black Mirror da Amazon que... Twilight é o crepúsculo, né? O crepúsculo é quando o sol está se pondo, está entre o dia e a noite, faz aquele fadezão no final do céu. É tipo as trocas do yin yang na troca mutável, onde está entre um e o outro. Tem a mistura dos dois, então meio que esse Twilight Zone é a zona tipo da ciência, filosofia e religião, juntos de uma vez, eles fizeram uma série tipo um Black Mirror com vários questionamentos ligando ciência, filosofia, espiritualidade, várias coisas, saca? Tipo ficção, magia. Então é uma zona de crepúsculo que tem vários questionamentos a partir disso, entendeu? E eu achei muito legal essa série. Vejam, tipo, tem capítulos que não são interdependentes. Você pode assistir um de cada vez aleatório. Tipo igual Black Mirror, né? Que tem vários capítulos. A outra também que eu indico é Black Mirror, que é o Black Mirror mesmo da Netflix, que tem exatamente esse questionamento de várias coisas e filosofia e tal, questionamentos da realidade, bem criativos. Eles usam coisas da atualidade, da vida moderna, de forma bem criativa para criar um questionamento em torno de vários aspectos e filosofias de questionamentos da vida. Muito bom! Assisam Black Mirror e The Twilight Zone. A outra que eu indico é a única que é da HBO. Não tem na Netflix, nem na Amazon. Vai ter no streaming, eu certeza. Que é o Westworld. Muito foda essa série que aborda inteligência artificial. Mano, assistam. É muito bom. Westworld. A outra que eu indico... Nem sei, já perdi o número onde é que eu tava. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tava na sexta. Essa é a sétima. A sétima, número chave, é uma série nova que tá na Netflix, que é um desenhozinho. Não sei se é um anime. Um desenho. Que é muito bom, velho. Que é o The Midnight Gospel. Engraçado, Midnight também é meio que um crepúsculo, né? Que é um entre... O ponto exato entre o dia e a noite. Tipo, quando o dia se torna noite e o final do dia. Enfim. É o meio termo. Também entra nessa questão aí de Twilight Zone. The Midnight Gospel. É o gospel, o evangelho, né? Sei lá. Que aborda um monte de coisa, mano. Muita informação. Engraçado que ultimamente tá tendo muita coisa que tem muita informação dessas coisas que eu falo aqui no canal. Engraçado que acho que a galera que tem essas informações, assim, tiveram ferro financeiro pra fazer essas coisas, né? Esses animes, esses desenhos pra passar informação pra galera. E eles fizeram em forma de desenho pra pegar um público mais jovem e tal, que normalmente não se interessa por essas coisas. E eu achei muito informativo. Tem muita coisa lá, muito densa. Tipo, muito simbólico. Vale as coisas simbólicas no desenho. Cara, muito incrível. Assistam. The Midnight Gospel. É novo aí na Netflix. Eu vi, acho que ontem tava entre os oitavos do Brasil. Cara, muito foda. Muito legal saber que tem essas coisas, tipo, já expandindo a mente da galera, né? Na Netflix. E, véi, eu gostei muito, sério. Vejam. Foi até um inscrito que me indicou, eu acho, uma live. Cara, eu gostei muito. Assistam. Foi o último que eu assisti também. O outro é um filme. É o único daqui que é um anime e tal. É um filme. Que é o Animas, com S no final. Animas. Anima, né? Aqueles termos do Jung. Animas e Animus. Cara, ele aborda justamente essas simbologias em Jungianas, que eu falo aqui de animas, animus, yin e yang, projeção, saca? Essas coisas que tem na consciência do homem, nos estudos do Jung, do Carl Augusto Jung, que é um grande psicólogo, que eu... Toda a ciência do Jung, todos os estudos dele é aplicada em vários filmes. A galera sabe o que ele tá falando. Só que eles colocam em filmes e tal. Sei lá, quem entende Jung consegue fazer coisas simbólicas incríveis. Então, esse Animas, ele colocou de uma forma... De certa forma, até o nome Animas tá tratando dos temas que ele explica nos livros deles e tal. Muito bom pra quem gosta de Jung e tal. Vejam, Animas. Por isso que eu quis indicar isso aqui. Ghost in the Shell, a outra. Ghost in the Shell é um anime antigo, muito bom. Um dos animes pivô desses questionamentos da realidade, de Matrix, singularidade tecnológica, inteligência artificial, questionamento sobre a realidade. Muito bom. Inclusive Ghost in the Shell, acho que Matrix foi inspirado em várias coisas desse filme. Não o filme que tem lá, Scarlett Johansson. É bom também, mas o anime em si. É muito melhor o anime do que o filme. Muito bom, assistam. Ghost in the Shell. O outro também é um dos pivôs dos animes, das animações, que é uma obra de arte até hoje, muito antiga, que é o Akira. Eu amo esse desenho. É o meu preferido. Akira é o meu preferido. Ele trata conceitos, mano. Que, velho, mind-blowing. Sério, no final você vai ficar tipo... E, velho, é perfeito pra mim. É tipo uma obra de arte mesmo, o Akira. Vejam, Akira tem na Netflix. É um filme... É um filme anime, né? Porque, cara, é incrível. Ainda tinha um projeto de fazer o live action do Akira. Mas, o live action é como se fosse fazer o filme que é de desenho, né, em real, na vida real, com pessoas, computação gráfica e tal. Só que, cara, é, velho, quase impossível. Sério, fazer aquele... Se fizerem, vai fazer um monte de besteira. Igual fizeram com Death Note aí, Bleach, sei lá. Fizeram os live action ridículos na parte dos animes. Tomara que não façam Akira o live action. Eu queria que fizesse, sério. Eu queria, no fundo, meu coração. Mas tem que ser uma coisa... Véi, uma super produção, tipo Marvel, pra fazer aquilo. Porque é impossível ser filmado... Se fizer mal feito, não é melhor nem fazer. Então, vejam o filme. Akira, o anime. Véi, muito foda. Meu preferido, meu preferido. Tanto é que eu até fiz uma montagem dessa foto. A galera pensou que a moto lá do Kaneda era de verdade. Caraca, eu tô bem no Photoshop, hein. Enfim. O outro é um anime muito bom também. Neon Genesis Evangelion. Cara... Véi, muito foda. Não precisa nem explicar. É como se eles abordassem, no anime, todos os aspectos da filosofia humana, dos questionamentos humanos como pessoa e... Tem umas simbologias lá dos anjos e tal, Kabbala. Tem sim umas coisas lá muito interessantes no Neon Genesis Evangelion. Mas... Acho que o ponto principal dele não é nenhum simbolismo. Acho que eles viajaram demais na maionese lá, mas... É os questionamentos sobre a realidade humana... Sei lá, os aspectos da sua consciência como ser que está vivenciando. É, é muito bom. Veja. Neon Genesis Evangelion. Eles gostam de colocar esse simbolismo, né, da Bíblia Evangelion, Gospel. É, é muito foda. O outro tem na Netflix que é o Alter Ed Kerbon. Bom, é muito bom assim, mas... É legal. Assista. O Alter Ed Kerbon. Tem uns questionamentos assim de vida, alma, troca de corpo, tecnologia, cyberpunk. Eu acho muito foda. Tudo que tem cyberpunk eu gosto. Tudo. Eu sou muito cyberpunqueiro. O outro também é o Star Trek. Todos os Star Trek eu gosto. O Star Trek Discovery que tem na Netflix. Que é o último... Na verdade, o último que saiu foi na Amazon. Tem na Amazon também o último. Que até com o protagonista lá antigo dos primeiros Star Trek. Os filmes também do Star Trek é bom. Vejam todos. Esse que tem na Netflix é o Discovery. É muito bom também. Ele aborda esses conceitos de ciência e tal de uma forma muito pé no chão e equilibrada e que você faz mais questionar várias coisas sobre o universo e tal. É muito bom. Sempre é bom ver esse Art Trek. American Gods da Amazon também. Muito bom. Tem um simbolismo muito forte naquela série dos deuses e tal. Enfim, é um questionamento bom. Simbólico até. É até legal de ver. American Gods. Indico também. The Away que tem na Netflix. A penúltima série que eu indico aqui. The Away. The Away, né? Que fala em português. Cara, é uma das melhores séries que eu já vi. Uma das minhas preferidas também. Aborda muito simbolismo, consciência, expansão, sentimento, arte. Véi. Muito foda. Sério. The Away é tipo uma... É quase uma experiência transcendental ver essa série. The Away. Vejam. Indico. É uma das minhas preferidas. Minhas séries preferidas têm sempre loucuras, saca? Óbvio, né? E a última que eu indico, a última série, que é a décima sexta, né? São 16 indicações aqui que eu fiz no vídeo. Que até se conecta com a primeira, que é a Dark. Fiz um feedback, uma toroça de indicações. Foi Dark a primeira. A última vai ser a Undone, que é da Amazon também. Muito boa, que trata esses conceitos de morte, tempo, viagem... Véi, muito bom. Vejam que até ligam algumas coisinhas, os questionamentos que faz na Dark também. Mas enfim, são essas que eu indico. Vejam, aproveitem, fiquem em casa, assistam. Assistam. Vai expandir sua mente. Todos esses que eu indiquei. Se você tiver tempo, não estiver trabalhando e tal, vai ser muito bom ver essas séries. E comenta aí embaixo alguma série que eu não falei aqui, que eu coloco na minha lista também. Que seja muito bom para expandir a mente. Tamo junto. Se inscreve. É nóis, galera. E aí E aí E aí Obrigado.